Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. E nessa aula a gente vai brincar um pouquinho mais com os saltos. Então a gente vai fazer saltos laterais, a gente vai saltar de lado com algumas atividades que a gente tem que fazer junto com esses saltos. Tranquilo pessoal, só que antes disso a gente vai fazer um pouquinho de alongamento nos nossos membros superiores e também no nosso tronco. Tranquilo pessoal, então presta muito bem atenção, pois a gente primeiro vai puxar o braço, depois a gente vai puxar o braço da mesma forma. Vamos puxar as nossas mãozinhas para cima e para baixo, certo? A gente vai botar essa mãozinha aqui no meio das costas, vai botar outra mão no cotovelo e vai tentar fazer com que a nossa mãozinha chegue mais para baixo possível. Vai trocar de mão também. A gente vai fazer um pouquinho de relaxamento também, a gente vai puxar os nossos bracinhos para relaxar um pouquinho. E por último a gente vai brincar de alongar o nosso tronco, mexendo de um lado para o outro. Tranquilo pessoal, então presta muito bem atenção que eu vou fazer cada um desses movimentos e a gente vai fazer 10 segundinhos cada movimento. Tranquilo pessoal? Tranquilo pessoal? Tranquilo pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tranquilo, pessoal. E nessa atividade, então, eu vou fazer o salto e vou pedir para que vocês façam da maneira que eu fiz. Tranquilo, pessoal. Primeiramente, a gente vai saltar para o lado de maneira normal, sem fazer nenhuma atividade. Então, a gente vai e volta fazendo essa atividade. Então, a gente vai saltando e volta saltando por essa linha aqui, que vocês podem estar fazendo com o barbante, esticando o barbante no chão. Pode colocar também vassouras no chão ou outros objetos que sejam retinhos para que vocês tenham uma linha. Não necessariamente para ter, mas sim para saber se vocês tenham de linha reta, se vocês estão chegando no final, para não fazer demais e nem fazer de menos. Tranquilo, pessoal. Depois, a gente vai, então, ó, saltar pulando e batendo palma. Então, ó. Beleza? Essa é a segunda. A terceira, a gente vai, ó, alcançar lá em cima e tocar o chão. Alcançar lá em cima e tocar o chão. Tranquilo? Depois disso, a gente vai, ó, saltando, ó, fazendo aquele nosso aquecimento ali, aquele nosso alongamento do tronco. Então, a gente vai saltar, ó, saltou, toca assim para lá, saltou para o outro lado. A gente vai e volta fazendo essas posições. E a gente vai também, ó, vai numa perna e volta na outra. Tranquilo, pessoal? Então, vamos fazer essas atividades, beleza? Beleza? Tranquilo, pessoal. Conseguiram fazer essa atividade? Ah, eu gostei bastante, porque a gente brincou de pular junto com a nossa coordenação de outros movimentos também. Não é verdade, pessoal? Então, lembrando, gravem um videozinho de vocês fazendo essa atividade para a gente dar uma olhadinha, certo, pessoal? E até a próxima aula.